Então vamos lá, eu vou colocar aqui ó, 380, beleza, acho que vai ficar um tanto legal, vou copiar essa linha do status bar e vou colar ela aqui abaixo, diminuir um pouquinho aqui, ok, mas já já eu aumento né, pra gente poder trabalhar aqui pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. As alterações que eu vou tá fazendo aqui vai ser o seguinte, o status bar panel aqui, no caso vai ser o próximo, que é o 4, que é o item 5, que começa do 0, isso aí eu já falei, não vou ficar repetindo, aqui não vai estar escrito data e sim hora, eu não preciso de ter toda essa, aliás, eu acho que nem tem necessidade de escrever hora aqui não, é óbvio que o que vai tá mostrando lá vai ser uma hora, então aqui ó, eu vou somente colocar aspas. Única e vou pedir pra ele trabalhar pra mim a hora da seguinte forma, hora com dois dígitos, dois pontos, minutos né, até mesmo que não tem como ser com 4 aí, dois pontos, segundos, então hh, dois pontos, mm, dois pontos, ss e ali a função now, beleza. Ele tá dando um erro aqui ó, deixa eu ver aqui porquê, ah não, claro, porque eu vacilei né, e não coloquei o principal, que é o format, eu acabei tirando tudo aqui ó, então format datetime, isso são parâmetros da função format datetime, pronto. Agora sim ó, nós temos aqui então, concluído o que eu quero pra que ele traga como hora, vamos verificar se vai ter algum problema, deixa ele iniciar, redimensionar isso ó, agora sim. Então aqui embaixo ó, eu tenho lá ó, 13 e 48, não tá aparecendo bem aqui o segundo, deixa eu fazer o seguinte, 13 e 48, acho que eu não vou deixar tão colado assim a direita não. Vamos fechar ele, vamos colocar aqui pra ele centralizar essa também, agora sim, ele tá colocando tão lá direito que não tá dando pra ver ó, beleza, agora ficou um pouco melhor aí, nós temos aqui a hora correndo ali né, funcionando perfeitamente. Então assim, fica aí a seu critério que você quiser, é, configurar, editar né, pode tá melhorando, pode tá adaptando, mas basicamente é isso. Da mesma forma que eu acessei aqui, esse componente de data né, essa área do painel de data e essa do, de hora, eu poderia também acionar aqui a de usuário, e inserir uma variável que trouxesse o nome desse usuário logado, então não tem segredo nenhum. Vamos aqui dar sequência nos nossos componentes, deixa eu fazer uma outra coisa, vamos pro design, né, que é o seguinte, agora eu vou fazer a comunicação com o banco de dados. Vocês viram no módulo anterior, pra quem acompanhou, que o banco de dados ele exige diversos componentes aqui, que são módulos né, então nós temos um módulo para a conexão, temos um file deck connection, temos aí um para tabela, um data source, entre outros. Então assim, pra não misturar componentes, tem muitos programadores, eu sou um deles e gosto de fazer isso, né, eles gostam de criar um novo, vamos aqui em file new, um novo item, um novo item, pra poder trabalhar esse, se você clicar aqui em order, file new order, ele vai te dar todas as opções que nós temos pra poder inserir. Esse item, ele se chama data módulo, e ele é muito bom pra você armazenar esses módulos de conexão, então nós temos aí, algumas dessas opções né, pra gente poder trabalhar. Outra forma de adicionar, quando você não quiser adicionar por ali, é aqui ó, botão direito, nós temos aqui como adicionar novo, ó, aqui ele tem VCL Form, Unity, né, e outros, e abre aqui uma janela semelhante àquela que nós tínhamos lá, com os módulos disponíveis pra serem inseridos. Clicando aqui ó, em Del Files, você vai ter todos eles, né, vamos selecionar o data módulo, que é o que eu quero colocar, e vou dar ok, pronto, um data módulo vai ser inserido dentro do meu projeto. Olha ele aqui ó, ele tá como unit1.pass, porque eu não salvei ainda, né, e não dei uma nomenclatura aqui pra esse meu módulo. Vamos salvar ele, então, file save all, aí você pode fazer o seguinte, como ele é unit, você pode colocar ele dentro de fontes, ó, sem problema nenhum. Então aqui eu vou colocar unit, né, u underline dm, de data módulo, pronto, e salvo ele lá, ó, fica salvo dentro da pasta fontes. É organizado como as outras fontes, as outras units que eu tenho ali. E aqui dentro, eu coloco, então, todos os componentes da minha conexão. Não tem diferença nenhuma se eu colocasse isso na principal ou em qualquer outra unit, tá joia? Mas é interessante você fazer um data módulo, somente pra que você tenha um unit específico pra carregar esses dados. Então, vamos lá, vamos lá.